Apesar do líder do governo na casa, o vereador Marcelo Macedo, a pauta da sessão do dia 21 recebeu mais um índice. O projeto de lei do prefeito José Saldi, que altera a destinação de R$ 229 mil em emendas parlamentares ao orçamento de 2021. O projeto abre crédito adicional especial de R$ 8 mil e créditos adicionais suplementares de R$ 221 mil e R$ 851 mil para atender às despesas substitutas daquelas indicadas pelos autores de emendas impositivas. A nova destinação para os valores será distribuída em ações para a manutenção do campo da Vela Nogueira e quadra poliesportiva do Paió, equipamentos para a divisão de análise de contratos, concessão de bolsa auxílio para atletas do handball, material para parques infantis, secretarias de cultura, meio ambiente e de esportes, centro comunitário da Vila São José, Mercatal, fábrica de artefatos de cimento e ambulatório de reabilitação, decoração de Natal, reforma do teatro do Centro Cultural, reforma da pista e skate plaza, lonas para canis do Centro de Controle de Zoonoses, reposto da dotação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e capacitação de servidores do projeto Vem Dançar. A proposta ainda depende de segunda dotação.